Dois garrotas de tabaco ampuro de inseminação aqui, ó. Seis mil, preço de vender. Agora, pro cabachar aparelho desses dois garrotas aqui, dá trabalho, vim. Que sabe ser bom, dois tabaco ampuro aí de inseminação, ó. Agora vê se presta. Todos os dois, é bem branquinho que chega no meio, é por causa da lama, eles estão sujos de lama. Mas são bem aí vinhos, todos os dois. Agora não tem racinadinha não, em qualidade, ó. Será que é ser bom, beijantinho dele. Ó, é que presta. É gado. É diferenciado esses aqui, dois garrotas diferentes do mundo. Boa topada, bem alvinho, todos os dois. Porque o curra aqui tem muita lama, graças a Deus. Aí eles estão meio sujos, agora são bem branquinhos. Bom só pode ser na medida desses aqui. Vai que presta. Um, dois batendo. O curra aqui é completo mesmo, de couro, mamilo e grossura e raça. Dois tabaco ampuro, dá dois todos lindos. Todos os dois inseminados aí, ó. Olha lá a largura desses vizinhos. Aí, ó. Aí. Eu. Ó. Ó, duas máquinas. Pensa-te, Deus. A grossura desses vizinhos é fora do normal. É fora do normal a traseira desses vizinhos. Será que é grosso? Será que é bem feito? Pensa-te, Deus. Chega, chega. Chega. Vai pra lá. Vai pra lá. Ô. Ô, dois bezerros bons. Quem gostar do que é bom pra criar, tá aqui. Fica o farreiro dos todos. Lindo. Dois batentos. Agora bem pareados desse tanto, eu nunca vi, não. Ô, dois troços bem pareados. Aí. Ó. Ó. A grossura deles, ó. Será que são grosso? Ih, nossa, mãe de Deus. Ó. Ó.